O Cristian, a Isabela, o segurado outro, também virado aqui pra sua mãe de vocês, isso também é que eu vou amar, amém? Glória a Deus! A Laís, sobrinha, e o Géssia, enfim, é igual a sobrinha, amém aqui gente? Amém, vem cá o sobrinho tudo, tem uns pequenos também, quem é sobrinho corta pra cá! Glória a Deus a... Isso, vamos lá! Vocês têm um minuto pra cá, o microfone é com vocês, amém um minuto e vem pra cá, vamos tentar 30 segundos, um minuto e vem pra cá. Abração, a Aleluia! Eu quero dizer pra minha mãe, aquela pessoa muito importante pra mim, é uma pessoa excelente, Eu acho que as mulheres mais esforçadas, ela acorda principalmente de madrugada, e também de madrugada. Ela é uma pessoa guerreira, que sabe cuidar da igreja, da casa dela, e ainda tem o serviço dela. Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa muito importante pra mim, é uma pessoa... Ela é uma pessoa excelente, mas como tu te diz, que nos apoia quando a gente faz prescindio, que nos dá uma coisa que a gente precisa, e que dá a gente com o maior amor e o carinho. Eu te amo e eu te agradeço por tudo que eu sou nesse país e faço com o mundo. Obrigada. Te amo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu te agradeço aqui. Eu sou um especial pra mim. E, provavelmente, muito bem que você me ajudou, você esteve comigo, e essa minha gravidez. Eu sei um especial, muito bom, e eu te agradeço. E eu te agradeço. Parabéns. Por quê? Boa noite. Bom dia. Boa noite. Quem você, pelo menos essa é a minha amizade, não é? Eu sempre adoro, meu querido, com a minha amizade. E a senhora pega uma risa. E a senhora pega uma mensagem, ela afeta第三ada, com a minha amizade. Parabéns, ela só traia com a minha amizade. E a senhora pega uma avança. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, que eu te amo. Eu passo a minha vida. Eu queria só agradecer a Deus por ter me permitido fazer parte dessa família. Eu espero que você me recebeu muito bem. É uma pessoa extrovertida, carinhosa, que nos ajuda bastante. Só para mostrar o amor que eu tenho com o Senhor. Eu gostaria de só dar uma segunda noite para mim. E que a gente possa continuar nessa vida cada vez mais feliz. E parabéns pela sua atenção no meu filho. Então, dá salva de palmas. Essas aí são os filhos, gêmeos. Gêmeo, sobrinha e demais sobrinhos que aqui estão. Amém? Glória a Deus. A Cristiane quer falar, a Cristiane. Ela não vou contar toda esse negócio de falar, de vir cá para vocês falar. Então, vamos lá. Cristiane.